de provas constituídas, né? Ademais, apenas as alegações, né? As alegações de direito, né? Líquido e certo. E até mesmo porque ele tem em mão um parecer de um órgão técnico instituído pela Constituição, né? Que opinou, porque regulares as contas dele, opinou pela aprovação. E ele observar a justificativa da Câmara se realmente não, se tem algum elemento substancial que faça prevalecer a rejeição, né? Até porque o poder legislativo, ele é o poder fiscalizador, mas ele não pode abusar, né? Dessa competência de fiscalizar, né? Tem que ser tudo na base do equilíbrio e é por isso que o judiciário, ele pode interferir nesse momento. Então, agora cabe ao prefeito, né? Fazer as devidas considerações e tomar as atitudes de prosseguir ou não através da área judiciária. Enquanto a mim, a minha defesa da ativa encerrou naquele momento, né? Aquele momento de julgamento, eu fui nomeada para defendê-lo, né? Apresentar uma defesa escrita e uma defesa, uma sustentação oral, né? De defesa no momento do julgamento. Eu expus realmente as, 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 as... Meu Deus do céu, peraí ainda. As... O meu Deus do céu, peraí ainda. Eu não, eu, eu, eu... Eu, 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 eu... O que é isso?